Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Tá estranhando que esse vídeo aqui não teve abertura? Calma, calma, calma! É que esse vídeo, na verdade, é a parte 2. Se você ainda não viu a parte 1, é essa que tá aparecendo no card aí em cima. Lá naquele primeiro vídeo, na parte 1, eu fiz uma explicação um pouco mais técnica, mostrando aí os detalhes do fatiador, né? A orientação das peças aí, a posição que eu coloquei as peças na mesa. Então, por isso, eu resolvi dividir esse vídeo em dois. E hoje, eu vou falar de acabamento e pintura e impressão 3D. E eu vou te falar, hein? Assiste esse vídeo até o final, porque ele tá lotado de várias técnicas muito bacanas pra você aprender a dar acabamento e pintura nas suas peças da impressão 3D. E desde já, eu já quero deixar o meu muito obrigado pra duas pessoas que me ajudaram demais, que é o Gabriel, da G13 Aerografia e Pincéis. E também o Ulisses. Os dois mexem aí com pintura, acabamento, impressão 3D. E também, o Ulisses, no caso, mexe também com escultura. Ele foi o responsável pela escultura da muralha de gelo. Então, é muito bacana. Inclusive, o link pra você poder baixar a muralha de gelo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E também, o Instagram dos dois, né? Do Gabriel e do Ulisses, eu vou deixar aqui também. Passem de lá, vão conhecer, porque eles fazem trabalhos incríveis e estão de parabéns. E agora, chega de falar e bora fazer acabamento nesse dragão! Pra este projeto, eu utilizei o filamento ABS da 3D Lab. Comece colando todas as partes com cola para cano PVC. Se você estiver usando PLA, pode usar cola universal de artesanato. Passe e cola nos encaixes, mas não precisa exagerar. Em seguida, passe a solução preparadora em todos os objetos impressos. Lembrando que isso só funciona no ABS. Para o PLA, você pode ver o que funciona aí no card. Passe também nas pedras e na muralha, até que as linhas de impressão sumam. Para a base do diorama, eu estou usando um pedaço de madeira de 60 por 53 cm. Passe uma lixa 150 para melhorar a aderência da madeira. Depois, aplique uma camada fina de primer em spray. Quando o primer secar, passe um fundo marrom escuro. Aqui eu usei tinta PVA, mas você pode usar acrílica ou até spray também se preferir. Agora, antes de aplicar o primer nos objetos, verifique se há alguma falha nos encaixes ou algo que você deseja tampar. Para fazer isso, você pode utilizar uma massa epóxi para cobrir tudo. Em seguida, utilize álcool isopropílico para alisar a massa. Essa é uma dica muito legal e eu aprendi ela no canal do Eduardo. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição desse vídeo. Repita o processo para todos os defeitos que encontrar. Depois que tudo estiver seco, passe algumas camadas finas de primer em spray em todos os objetos. Vamos começar o processo de pintura pelo dragão. Para isso, passe um preto fosco para fazer o fundo da pintura. Em seguida, pegue um pouco de marrom escuro no pincel e vá passando por toda a superfície. Não é para cobrir a tinta preta toda, ok? Agora faça a mesma coisa por cima do marrom, utilizando um amarelo ocre e não precisa limpar o pincel entre as camadas. Também não precisa pegar muita tinta no pincel, só um pouco. Vá passando bem de leve, porém somente onde o dragão tem escamas. Agora vamos usar a tinta vermelha. Espalhe bem ela para que ela misture nas outras cores que já usamos. Pegue pouca tinta e dessa vez passe na região das asas, tentando fazer um degradê de bait para cima. Em seguida, vamos usar uma mistura de cinza, preto e azul claro. O resultado final é um cinza meio azulado. Repita todo o processo, mas dessa vez passando por todo o dragão. Aqui você pode decidir a intensidade dessa tonalidade. Se quiser mais azulado, passe mais camadas. Para os olhos, vamos usar um azul celeste e um pincel bem fino. Passe pouca tinta e tente seguir o contorno dos olhos. Agora é só fazer o detalhe do olho em preto com cuidado. Para finalizar os olhos, passe uma gotinha de verniz vitral. Isso vai fazer toda a diferença e dar mais vida ao dragão. Em seguida, misture amarelo ocre e branco para criar um branco amarelado. Aplique essa mistura em todos os dentes da boca do dragão. Depois, com um pouco de branco, passe na parte de cima dos dentes e tente criar um degradê do amarelo para o branco. Agora, utilizando um vermelho bem vivo, pinte a região da gengiva. Pinte também o centro da boca com esse mesmo tom. Em seguida, escureça o vermelho que você usou com um pouco de preto e vá pintando o restante da boca, tentando sempre criar um degradê de um vermelho para o outro. E use as mesmas cores para pintar a língua também. Agora, novamente, vamos misturar o cinza, o azul e o preto. Pegue pouca tinta no pincel e vá passando de leve na boca do dragão. Se tudo deu certo até aqui, você deve ter um resultado parecido com esse. Passe um verniz de uso geral na boca e na língua, para dar um brilho como se estivesse molhado. E também, não esqueça de aplicar verniz no dragão. Mas dessa vez tem que ser verniz fosco, hein? Agora vamos preparar as pedras. Para isso, passe um fundo branco em todas elas. Depois, dilua bastante as tintas em água. Neste caso, eu estou usando o amarelo ocre, marrom, marrom avermelhado e o preto. Comece fazendo algumas manchas aleatórias com o amarelo. Não é para cobrir tudo, ok? E neste caso, é importante sempre limpar o pincel entre as camadas. Outra coisa, sempre aguarde a tinta secar antes de passar uma nova cor. Repita o mesmo processo, mas dessa vez para a cor marrom. Não precisa cobrir tudo ainda. Passe apenas algumas manchas. Depois de secar e limpar o pincel, vamos para o marrom avermelhado. Faça somente algumas manchas pequenas. Em seguida, vamos passar um marrom escuro para unificar os tons. E agora sim, você deve cobrir a peça toda. Depois que a tinta estiver seca, é só cobrir tudo com a tinta preta. E quando tudo estiver seco, você deve ter um resultado parecido com esse. Para finalizar, use um verniz fosco para proteger sua pintura. Para fazer o fundo da muralha, use um azul médio. E aqui eu preferi usar em spray para facilitar. Agora, dilua bastante um azul mais escuro em água. Aqui eu usei o azul intenso. Incline um pouco para trás a muralha e vá pincelando para que a tinta escorra. Isso vai dar um aspecto mais natural para a pintura. Depois de deixar secar bem, pegue pouca tinta branca no pincel e vá passando sem forçar muito por toda a muralha. E agora, utilize tinta em spray branca, mas bem de longe, apenas para que a poeira da tinta pegue na muralha. Em seguida, utilize verniz brilhante para proteger a pintura. Com o verniz ainda molhado, vamos utilizar o pó de banho seco para roedores. Você encontra isso facilmente em pet shops e custa super baratinho. Incline a muralha levemente para trás e vá jogando pó sempre pelo lado de cima. Isso vai criar um aspecto bem mais realista. Agora vamos criar a grama e para isso vamos utilizar serragem. Você também encontra facilmente em pet shop ou pode pegar de graça com algum marceneiro. Só lembrando que eu aprendi a fazer grama seguindo o vídeo que está aparecendo aí no card. Pegue uma peneira e vá peneirando a serragem para que sobre apenas os grãos mais fininhos. Para atingir a serragem, eu vou usar um tom de verde folha. Adicione um pouco de tinta e vá mexendo bem. Em seguida, adicione um pouco de água para que a tinta possa se espalhar e aguarde secar bem. Depois, eu repeti o processo para as cores amarelo ocre, verde musgo e marrom escuro. Eu também aproveitei a serragem sem tingir para fazer uma mistura de todas as cores e criar essa coloração de floresta. Para criar as árvores, eu utilizei galhos de uma árvore de natal velha. Pegue dois pedaços do mesmo tamanho, segure as pontas e vá enrolando. Quanto mais se enrolar, melhor será o resultado. Depois, com uma tesoura, corte as folhas em formato de cone, onde o topo da árvore deve ficar mais fino do que a base. Em seguida, pinte a árvore com um spray verde e, com a tinta ainda molhada, vá jogando por cima a serragem tingida com a cor verde musgo. Dá pra ver que o resultado fica incrível, né? Agora, utilize a massa epóxi para criar uma base para as árvores. Em seguida, posicione os objetos na base de madeira para achar a melhor posição. Quando encontrar, faça umas marcas na base e cole todos os objetos utilizando cola universal de artesanato. Utilize cola de madeira diluída em água para espalhar por toda a base de madeira. Depois, vá jogando a serragem tingida com a cor verde folha por toda a base. Por cima, jogue algumas partes de verde musgo, apenas para escurecer um pouco a grama e criar uma profundidade. Em seguida, com o chão de floresta, crie pequenas áreas ao redor do terreno. Por último, jogue o marrom para escurecer alguns pontos e criar um aspecto ainda mais natural. Agora, borrife uma mistura de água com cola de madeira para selar o terreno. E deixe secar bastante. Depois que tudo estiver seco, chegou a hora de nevar. Vá jogando o pó de banho seco por todo o terreno, até ficar satisfeito com o resultado. Eu também utilizei neve artificial, que você encontra facilmente no Mercado Livre. Jogue aos pés da muralha para cobrir as fendas e criar um aspecto contínuo, como se ela estivesse saindo do chão. E depois, para finalizar, jogue um pouco mais de pó em cima dessa mistura. Agora, vamos dar um pouco mais de vida ao dragão e criar uma baba na boca dele. Para isso, você deve utilizar cola quente, mas o bastão tem que ser transparente, não pode ser opaco. Com a ajuda de um palito, vá pegando bem pouco e tentando criar esses fios de baba entre os dentes. Depois, limpe o excesso e pronto. Para tudo, não preciso nem falar que estou babando aqui no meu diorama de Game of Thrones. Para quem assiste o seriado, sabe que esse dragão veio como uma bomba no seriado. Não vou ficar aqui dando spoiler, mas se você não assiste Game of Thrones, acaba esse vídeo, vai lá e assiste Game of Thrones, porque é um seriado muito legal. E eu estou babando aqui nesse diorama. Ele ficou exatamente como eu estava imaginando, como eu tinha pensado ele originalmente na minha cabeça. E eu consegui. Ficou incrível e eu espero que você também consiga fazer aí na sua casa. Se você for fazer em uma proporção menor ou se você for fazer na mesma proporção, não importa. Se você fizer qualquer coisa parecida ou se você utilizar qualquer dica que eu dei nesse vídeo, vai lá, marca o 3D Geek Show também, que eu quero ver tudo que vocês estão fazendo aí. E claro, se você gostou e quer que eu traga mais dicas assim, não esquece aquele like maroto aqui nesse vídeo, porque assim você me ajuda demais. E também não esquece que o canal continua durante a semana lá nas outras redes sociais. Então vai lá, me segue, porque eu estou sempre postando com antecedência o que eu estou fazendo. A gente vai ficando por aqui e eu vejo você também no próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho